Música 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 Lomba, lomba, enedem, wala, yama la campagne Música Música Amém. 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 O que vai você? Não tem nada. Como você percebe, ela não traz, aí você! E não consegue? O que vai tudo isso? Será que vai derrubar? Ou smegas deennen você? Mas isso até co vídeo quiserar. A lua chama de todas as coisas. Eu falo para o trabalho, não se lembrou. Pelo-se no trabalho que o pessoalmente entre as pessoas, Eu falo para a luta, se elas me desmães editadas. Eu falo para que fique tendecida pela simples e não vai ser pronta. Então, você fala da luta? a gente que tinha falado e não gostaria que era o mesmo que eu agradeço a gente que alegria galera eu acho que não estou a parte de cá mas o que você faz as outras coisas então eu tenho que te agradecer é tudo isso que eu tenho eu tenho que agradecer Obrigado. 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 Assim, que é uma pessoa perdida... Porque eu vou te dizer que eu não vou ser mais me restante, eu vou te pensar em antibacteria, antibacteria e abenjarme eles estão no Brasil. Vamos lá... Deixa eu ver em um goma. Parou-me, por favor! Atação! E-mortem, por favor! O que é isso? 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 O que é isso?